Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o meu canal, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias, estou de volta para apresentar para vocês uma oportunidade de uma bela chácara, denominado Chácara Beija-Flor, aqui na cidade de Cambuí. Estamos aproximadamente 3,5 km do asfalto, da rodovia Fernão Dias até essa propriedade deve dar mais ou menos, da rodovia Fernão Dias aqui em Cambuí, com acesso muito bom, deve dar mais ou menos uns 5,5 km até essa propriedade, um acesso muito bom, olha só a estrada de chão batido, não tem nenhum morro íngreme que carro convencional não possa subir, a estrada é para qualquer veículo que possa estar chegando, tá? Essa daqui é uma propriedade que está entrando para a gente hoje para venda, uma excelentíssima oportunidade, tem um ótimo padrão, vocês vão ver que beleza de casa, tá? Um terreno com escritura registrada de aproximadamente 8 mil metros, tá certo? A entrada aqui ó, toda com bloquete, né? Uma bela casa, que eu vou mostrar tudo para vocês nos mínimos detalhes, aqui é a entrada da propriedade, ela é bem arborizada, tá? Tem vizinhos próximos, tem muitos pés de fruta, principalmente de manga, tá gente? Nós contamos aqui mais ou menos 9 pés imenso de manga, para quem gosta, né? Pé de mamão, laranja, jabuticaba, coquinho, ameixa daquela amarela, tá certo? E tem várias coisas diferenciais nessa propriedade, então fiquem aí até o final do vídeo, que eu vou estar aqui apresentando tudo para vocês nos mínimos detalhes, tá certo? Então essa daqui é a propriedade, antes de eu estar mostrando aqui a casa para vocês, eu vou mostrar aqui a lateral de baixo dessa propriedade, para vocês terem a ideia, né? De exatamente como é as cercas, divisas, tudo certinho. Olha só que bela propriedade, o dia hoje está muito bom para fazer a gravação, tá? Tem as plaquinhas aqui, seja bem-vindo, piscina, tem realmente uma ótima piscina ali atrás, que eu vou mostrar para vocês, mas antes eu vou descer aqui para mostrar a água que tem aqui na divisa da propriedade. Tem um rio, gente, no tempo como está seco, sem chuva, vocês vão ver que beleza de propriedade. Mas, Erisson, em relação ao valor, que você ainda não mencionou, já falou algumas coisas, mas o valor você ainda não falou. Gente, o proprietário aqui, o motivo da venda é que ele não está aguentando mais cuidar da propriedade. Por que ele não está aguentando? Porque ele fez uma cirurgia no pé, colocou pino, então ficou difícil agora para ele estar cuidando da propriedade dele. Então por isso é o motivo da venda, tá bom? Por causa de não conseguir mais estar cuidando. E aí, em relação ao valor, a gente conversando, tentando chegar no denominador final, vocês vão ver a qualidade da propriedade. Aqui, avaliado, gente, em R$ 600 mil, valor de avaliação, tá? Não que é que nós estamos vendendo. O valor para a venda, então de R$ 600 mil, ele está colocando a venda por R$ 495 mil essa propriedade. Então vocês vão ver tudo o que tem, os benefícios, tudo certinho, tá bom? Então de R$ 600 mil por R$ 495 mil. Olha só, então vamos lá. Aqui, onde ele fez um laguinho, tem até a mangueira aqui, que ele desistiu desse lago, por causa que já tem água corrente. Aqui, a mangueira que enchia, tá certo? Esses daí que vocês estão vendo, olha o tamanho dos pés de manga. Aqui tem um, dois, três, quatro. Só aqui já tem quatro, tá certo? Aí fora as outras árvores que tem aqui. Aí aqui, gente, ó, na divisa, deixa eu mostrar para vocês e explicar uma coisa. Olha a qualidade da água que tem aqui na propriedade. Com o tempo que está, gente, olha isso aqui. Só quero fazer uma ressalva para vocês aqui. Essa água aqui, ela se encontra dentro da propriedade. Essa cerca que está aqui, é só por causa de ninguém vir para cá, a criança vir para cá, tá? Então o terreno, ele acaba depois da água. Ali, ó, essa parte praticamente que está suja aqui, é onde faz parte tudo do terreno. Então essa água aqui, olha a qualidade da água, olha a polegada de água que está correndo. Ela está totalmente dentro da propriedade, gente. Dentro da propriedade. Então a cerca, ela acaba ali atrás, ó. Daqui dá para vocês verem o morão, ó. Então olha só que beleza. Muita água, né? Então tem essa quantia de água que vocês estão vendo no tempo da seca. Muito bom, né? Vários pés de banana. O vídeo pode ser que fique um pouco longo. É, porque eu vou mostrar tudo no mínimo detalhe. Para você que chegar aqui na propriedade, você sabe o que você vai estar encontrando, tá? Aqui é a cerca final do terreno. Do lado de fora aqui, possui um outro acesso para uma rua sem saída. Então ela faz um bico ali, pega essa rua aqui e já corta para outra rua para lá, tá? A casa está lá em cima. E vamos lá mostrar tudo para vocês. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá certo? Aqui é o agente imobiliário Harrison W. Dias que está falando diretamente da cidade de Cambuí. A água é de poço, tudo automatizado. Esse poço aqui manda lá para as caixas de mil litros que tem lá em cima, tá certo? Então aqui é todo o terreno da propriedade. Um espaço muito bom para fazer plantação. Olha só. E agora nós vamos mostrar a parte da casa, a área gourmet, piscina. Então aqui já finaliza o terreno. Está todo cercado, todo delimitado. Com escritura registrada. A rua já está aí, né? O terreno, ele praticamente é em dois pavimentos. Um ali e outro na parte de baixo. Mas possui uma residência muito boa. Olha só, o dia está lindo hoje. Para fazer a gravação. E vamos lá mostrar a propriedade. Mas Harrison, em relação à forma de pagamento. A princípio, ele pede à vista, tá gente? À vista. Mas se você tiver algum veículo, ele aceita veículo de qualquer valor. Claro, estando dentro das normas. Saber quilometragem, pneu. Olha só que legal, gente. A decoração feita aqui de pedra. Então se você tiver aí uma caminhonete de 200, 300 mil reais, ele aceita, tá? E a diferença da volta à vista, beleza? Então, tem a opção de colocar veículo. Que ele aceita qualquer tipo de veículo. Se você tiver o valor integral também em veículo, ele também aceita. Porque ele tem quem consegue vender o veículo para ele. E olha só, gente. A parte aqui da piscina. Que lugar gostoso. Olha só. Rodeado de verde. Com os coquinhos aqui do lado da piscina. Tem um campinho de futebol ali. Tudo muito bem feito. Tá certo? Um ambiente bem familiar. Uma casa bem ampla. Essa piscina aqui, com esse calor. Olha só que beleza. Contém hidromassagem. O vinil tá muito bom. Olha só a cascata. Incrível. Olha que cascata legal, gente. A casa de máquina fica bem aí. Dentro, né? As hidromassagens. Tudo funcionando direitinho. Tá certo? Uma propriedade dos sonhos. Então está num valor bem bacana. Por tudo que ela oferece. Tá? E essa promoção aí, ela tem um tempo limitado. Tá, gente? É por tempo limitado. Que ele consegue manter esse valor aí. Que ele tá vendendo justamente pra poder... É... Adquirir outra propriedade menor. Porque ele não dá mais conta mesmo de estar cuidando. E a casa cede, gente. Olha que coisa linda. É ali, ó. Tem casa de caseiro. Eu vou mostrar tudo pra vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas é pra vocês verem a qualidade da propriedade que nós estamos oferecendo à venda. 100% escriturada, gente. Olha que bela propriedade. Que coisa linda. Olha só por esse ângulo. Uma chácara rústica com piscina. Então vamos lá mostrar a casa agora pra vocês. Lembrando que esse valor não está incluso os móveis, tá? É sem os móveis. Vai entregar só a chácara mesmo pra vocês. Então aqui de frente, nós temos a área gourmet. Olha só a qualidade da madeira peroba. Espaço bem amplo, tá? Tem esse corredor. Observando os detalhes. Tudo de pedra. Bem bacana. Vou começar aqui pela área gourmet pra vocês, ó. Essa mesa de ardósia. Bem ampla. Tá certo? Olha aí a churrasqueira que bacana. Tem a pia lá do lado. Tá? Aqui no fundo é onde guarda. Tem que ter um lugar pra poder guardar as bagunças. Mas mesmo aqui no canto ainda tem um fogão a lenha. Se você quiser cozinhar no fogão a lenha. Aqui é onde guarda ferramenta, tudo. Normal que toda casa tem. Tá? Olha só que bela propriedade. Os pés direitos tudo alto. Bem rústico. Bem bacana. Essa fechada aqui da frente ficou bem legal. Olha aí que beleza, gente. E nós vamos entrar lá na casa agora pela sala pra mostrar pra vocês, né? Como é do lado de dentro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que realmente é uma oportunidade. Oportunidade igual essa você não encontra por esse valor, por esse preço que nós estamos fazendo um anúncio, tá? Se tiver algum imóvel, pode-se estudar. Não que aceita, tá? Manda as fotos pra gente que a gente encaminha para o proprietário. Mas a preferência é pra venda à vista, tá, gente? Venda à vista. Essa propriedade. Aceita o veículo de qualquer valor pra poder tá fechando o negócio, tá? Então aqui é a sala, a cozinha, ela fica bem aqui, né? Olha só, o espaço da cozinha. Tudo forradinho, tudo vernizado. Bem bacana. A fibra ótica passa aqui na porta. Contém uma internet de qualquer velocidade que você quiser, tá bom? Então essa aqui é a sala da propriedade. Aí nós temos aqui agora, à direita, o quarto de visita. Já tá aí todo o colchão. Que a família quando vem pra cá, vem pra aproveitar mesmo. O quarto é amplo, como vocês podem observar. Aqui é o banheiro social. Olha só, o banheiro também bem bacana. Todo com piso legal, certo? Aí nós vamos ter aqui um outro quarto de visita. Olha só. Então são dois quartos de visita, um banheiro social e uma suíte. Porque ela é mais espaçosa. Olha o acabamento, gente, da casa. Que coisa linda. Aí o lavabo fica aqui do lado de fora. Certo? E o banheiro da suíte. Olha aí que bacana. Tá certo? Então essa é a propriedade. Disponível pra venda, gente. Por tempo limitado. Pra manter o preço. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do fundo. Onde tem a casa do caseiro. Tem mais uma construção. Tipo um chalézinho que tava sendo construído. Então agora é já os finais do vídeo. Desculpa aí estar enrolando vocês. Prendendo a atenção. Porque eu preciso mostrar tudo que essa propriedade nos oferece. Tá um calor, gente. Tô com uma vontade de mergulhar aqui que não é brincadeira. Que calor delicioso com essa piscina. Tem muitos pés de fruta, tá? Não vou saber nomear todos pra vocês. Mas no dia da visita, você que procura. É só entrar em contato. Esse aqui é o campo de futebol. Já tá com toda a rede pra divertir com a família. O muro vai até ali. Depois a cerca de bambuzinho. Ali é onde foi iniciada uma construção dos chalés. No caso, um chalézinho em cima, um embaixo. Pra família que é maior ter mais lugar pra pessoa dormir. Né? E a casa do caseiro fica lá no fundo. Tá certo? O rio ele tá bem ali embaixo. Lembrando que o rio passa dentro da propriedade. O rio não é a divisa. Porque a divisa tá do outro lado do rio. Já tá com a cerca delimitada. Tá? Daqui de cima dá pra ver a água correndo lá embaixo. Então o terreno vai do outro lado lá, tá? Do rio. Então aqui tá esse chalé precisando de acabamento. Tá? Não vou mostrar muito porque tá cru. Não tem necessidade. Então você que tá procurando uma propriedade aqui no sul de Minas você encontrou. É a propriedade do seu sonho. É só você entrar em contato com o agente imobiliário que eu vou te atender te dar uma assessoria gratuita, tá? Olha só. mais os pés de manga aqui. É muito pé de manga que tem. Muita banana. E aqui é a casinha do caseiro, tá, gente? É a casinha do caseiro. A caixa de água tá lá em cima. E o terreno finda-se bem aqui na divisa. A divisa da cerca tá aqui e desce até a água. Olha só. Que coisa linda, gente. Os pintinhos nasci faz pouco dia. Natureza é uma delícia. A cerca é aqui. Desce até lá. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Harrison W. Dias, agente imobiliário. O meu compromisso é transparência com você, cliente. De 600 mil reais por apenas 495 mil reais à vista, gente. Então, vem que vai dar negócio. Se você quiser comprar, eu estou aqui para te vender. E quem me conhece sabe como que é a nossa forma de trabalhar. Com escritura registrada este imóvel. Então, é só ligar para mim DDD 0359 9949 3023, tá? 0359 9949 3023 para nós podermos estar marcando uma visita nessa propriedade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, curta, comenta e compartilhe. e coloque aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom, gente? De qual cidade até onde esse vídeo chegou e o que vocês acham dessa propriedade. Tá bom? Eu tenho certeza que não é qualquer propriedade que nós estamos apresentando. Mais ou menos qual seria o valor dessa propriedade na sua cidade. Tá bom? Deixe seu like, curta, comenta e compartilha. E venha fechar negócio conosco.